O que eu não faço por vocês? Gente, que vergonha, cara! Sabe aquela sensação de quando você tá vendo um filme, quando você é criança, adolescente, e o filme tá normal, de boa, e justamente na cena de sexo, seus pais chegam e entram na sala? Sabe esse momento de vergonha? É essa exata sensação que eu senti enquanto eu assistia Esquadrão Trovão no Netflix. Que vergonha, cara! Que vergonha! Porque esse filme não é ruim, não! Ele é muito ruim! E olha só, ele é tão ruim que conseguiu mexer com a minha cabeça na hora de gravar esse vídeo, porque eu nem me apresentei pra vocês. Então vamos começar direito. Fala, galera! Agora sim, eu sou o Rafa Camargo e começa agora mais um episódio do quadro Refuse. E hoje, meus queridos e minhas queridas, eu me aventurei por um filme que está na Netflix em primeiro lugar do catálogo. Repito, em primeiro lugar! Por quê, gente? Por quê? Então, até como uma forma de protesto, eu resolvi analisar, ou pelo menos tentar analisar o que for possível dessa jossa que foi Esquadrão Trovão, porque realmente vai ser muito difícil tirar algum tipo de conteúdo e análise dessa review. O filme é simplesmente deplorável. Sem dúvida, o pior que eu já cobri aqui nesse canal. Tá, talvez não seja o pior. Não, talvez seja sim. Confesso que eu não sei, a gente vai descobrir no meio. Dirigido por Ben Falcone e estrelando no papel principal a sua esposa, Melissa McCarthy, essa dupla já me deixou com a pulga atrás da orelha, porque os últimos trabalhos que eles nos apresentaram são exatamente iguais do ponto de vista de roteiro e desenvolvimento de história e igualmente sem graças no fator comédia. Então, resumindo, eu sabia que eu ia entrar pra uma jornada que não ia ser a coisa mais agradável do mundo, eu só não imaginava que ia ser tão ruim. Porque essa porcaria aqui faz o Halloween do Ruby parecer uma obra-prima, cara. Esse negócio foi muito ruim, velho. Mas eu sei que vocês querem entender logo por que a experiência foi tão desastrosa, então sem mais enrolação, vem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta. E vamos nessa! Bom, meus queridos e minhas queridas, Esquadrão Trovão é... Na verdade, ele não é. Ele se diz ser um filme de super-herói. E se vocês me perguntassem qual super-poder eu gostaria de ter se eu fosse um super-herói, eu sem dúvida alguma diria... Primeiro, invisibilidade pra poder sumir durante o tempo em que eu assisti esse filme. Ou dois, controle do tempo pra que eu pudesse voltar na história e nunca ter assistido essa porcaria. Ou três, eu podia ter o super-poder do ciborgue desse último filme da Liga da Justiça e encher a conta bancária desse diretor pra que ele pudesse se aposentar logo. Porque de verdade, nada do que o cara faz presta. Enfim, Esquadrão Trovão faz o genérico do genérico do genérico pra um filme de super-heróis. E o diretor, Ben Falcone, decide pegar apenas o pior do gênero pra montar essa comédia sem pé nem cabeça que falha ao entregar uma história legal e falha ao entregar minimamente comédia. E olha, não foi por falta de referências, porque Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga são apenas dois exemplos que nos provam que é possível e muito recomendado a gente unir esses dois tipos de filme, super-herói com comédia. Então não tinha nem muito como o cara errar, era só fazer o que já foi feito. Mas não, ele conseguiu errar e errar muito feio. No filme, Emily e Lydia são duas melhores amigas de infância completamente opostas uma da outra, que se reencontram depois de adultas e depois de terem brigado muito tempo atrás. A Lydia é mais descolada, não tem tanta responsabilidade. E a Emily é óbvio, é aquela certinha que tem total controle da sua vida e é um pouco nerd também. E a Emily passou a sua vida toda na busca de uma fórmula secreta pra criar super-heróis pra combaterem os vilões que a Terra ganhou depois que uma coisa veio do espaço e deu super-poderes pra algumas pessoas. Então a premissa, meus amigos, ela não é ruim. Ela não é absurda. Na verdade, ela é até bem comum. Eu consigo imaginar um filme da Marvel seguindo uma premissa exatamente igual a essa. Então se fosse montado de uma forma coerente, divertida e minimamente respeitosa com o espectador, não tinha como dar errado. Mas deu. Deu muito errado. Porque no meio dessa história toda, o filme demora pra encontrar seu ritmo e de fato não entrega uma cena, nenhuma, que é divertida e que minimamente te faça querer continuar assistindo o filme. Tem uma em específico que me deixou de boca aberta, literalmente, do quão desastrosa ela é, do início ao fim desse momento. E é aquela cena em que a Melissa McCarthy tá jantando com o cara que é o Homem Caranguejo e rola um tipo de clima romântico entre os dois. E ela fica passando manteiga no casco dele. Tipo assim, cara, é triste, velho. É triste ver que dois atores estavam naquele momento interpretando aqueles papéis que tinha um grupo de pessoas operando câmeras e vendo tudo aquilo acontecer. Tinha uma galera da iluminação, a galera segurando o microfone. Tinha muita gente testemunhando aquele fracasso que viria a ser o produto final. Se você assistiu o filme, você vai se lembrar dessa cena com certeza porque você também deve ter sentido a mesma vergonha alheia que eu senti. E se você não assistiu, considere isso uma alerta, cara. Não assista. Mas vamos continuar, porque o fracasso não acaba por aí. E a grande falha do Esquadrão Trovão é que na empolgação de fazer um filme de super-heróis com comédia, o diretor Falcone não entrega nada que a gente já não tenha visto e visto em outros filmes melhores, diga-se de passagem, desse ponto de vista de super-heróis. E falha também no elemento do humor, porque o seu ponto de vista de humor é pior do que aquele do Adam Sandler. O humor aqui não é só pastelão. Ele é literalmente a primeira camada, se é que existe alguma camada de humor no que é feito aqui. Os vilões são extremamente caricatos e os planos parecem ter vindo direto de um desenho animado. Não, na verdade eu nem posso dizer isso porque chega a ser uma ofensa aos desenhos animados. Os desenhos da Liga da Justiça que eu assistia quando era moleque eram extremamente mais inteligentes do que isso aqui. Na verdade nem dá pra fazer uma comparação, isso aqui é idiota, apenas isso. E eu reforço esse ponto dos vilões porque Esquadrão Trovão chega até a ser um filme aceitável, vamos dizer assim, até a entrada desses vilões, mas quando eles entram, o projeto não tem mais salvação. O trio de vilões é formado por um cara que é o chefe do submundo e que tá concorrendo à prefeitura de Chicago e ele se chama The King. Também temos uma outra vilã que se chama Laser, que solta raio pelas mãos e tem um olhar ameaçador. E temos o grande ator Jason Bateman como o Sr. Caranguejo, um cara com braços de caranguejo que faz parte da gangue e os três juntos são a pior combinação de vilões que eu já vi nos últimos tempos. E normalmente pra analisar um vilão, a gente parte do pressuposto de ver qual é a motivação pra ele estar fazendo o que ele está fazendo. Mas seria até estranho eu cobrar de um filme como esse que existisse algum tipo de motivação nas ações. Não, não dá nem pra chegar nesse tipo de análise, as coisas só vão acontecendo, elas não fazem sentido, então não busque sentido nisso. O roteiro é meio estranho, as piadas não se encaixam, é tudo feito numa camada muito superficial que me passou até a impressão de que não teve revisão naquele trabalho. Sabe, normalmente o roteirista escreve o filme, passa pelo diretor e nesse momento existem alguns ajustes. Os produtores do filme também avaliam durante as cenas no set, quando elas estão sendo gravadas e dão alguns pitacos. Então o filme tem oportunidade de ir melhorando. Agora eu fico me perguntando como que um grupo tão grande de pessoas, um roteirista, um diretor e um produtor, avaliaram esse filme e acharam que estava bom, cara? Ah, tá aí, tá explicado pra vocês o porquê que isso aconteceu. Falcone assina o filme como diretor, produtor e roteirista. E a personagem principal, que é a sua esposa, aparentemente compartilha daquele estilo de humor que o cara tem e da forma que ele gosta de fazer o seu storytelling nos filmes. Então tá aí, essa é a receita perfeita pra um coquetel de bosta. E olha meus amigos, Esquadrão Trovão foi isso, um coquetel de bosta do início ao fim. Eu não desejo pra mais ninguém passar por uma experiência tão sofrida quanto foi essa minha assistindo esse filme desgraçado. E eu espero realmente que esse vídeo consiga atingir o maior número de pessoas possível pra impedir que vocês percam uma hora e meia da vida de vocês. Porque foi exatamente assim que eu me senti, drenado, sem vida, sem a possibilidade de sorrir por alguns dias depois que eu assisti esse filme. Esquadrão Trovão sugou a minha alegria e eu não consigo nem recomendar que vocês assistam ao trailer. Passem longe de tudo que tiver esse nome. Esquadrão Trovão é tão ruim que não dá nem pra terminar meus amigos, mesmo. Agora é claro que eu quero saber de vocês, já assistiram Esquadrão Trovão? Gostaram? Como velho, como? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. E se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.